Oi pessoal, eu tô tentando fixar aqui o meu comentário Gente, eu tenho que começar a manjar desses paranauê de live Eu não tô conseguindo fixar esse comentário É gente, é isso aí Oi pessoal, tudo bem? Olha aí, bastante gente, eu já tô aqui com o meu livrinho Hoje a gente vai discutir esse livro Se você não sabe o que que tá acontecendo, sobre o que é essa live A gente tá lendo em conjunto o Senhor dos Anéis E hoje é a nossa primeira discussão A gente vai... Só um minutinho Gente, eu pensei que eu tinha entrado no meu Instagram errado, gente Por um momento eu jurava que tinha entrado no meu Instagram pessoal, ao vivo Que susto Mas é isso aí, gente Hoje a gente vai discutir, começar a discutir o Senhor dos Anéis A gente vai falar sobre os capítulos 1, 2 e 3 Se você não leu, se você não tá participando da leitura compartilhada Mas quer saber mais sobre o universo do Senhor dos Anéis De repente, até ler aí no futuro Fica aqui também, porque eu garanto que a discussão vai ser boa Vamos dar só mais um tempo pro pessoal chegar Oi, Hannah A Raquel tá dizendo que não conhece nada de O Senhor dos Anéis Nem o filme ela viu Mas pode ficar por aqui, porque talvez, né? Você já aproveita aí, depois dessa live Pra pelo menos assistir os filmes, né? Ou então se animar a ler o livro Gente, que legal, que legal Bastante gente entrando Oi, Everton Feliz aniversário Ai, ai Eita, a Letícia tá dizendo que leu até o capítulo 7 Muito bem, gente Eu tava conversando com vários de vocês no direct, né? E muita gente disse que não conseguiu parar de ler E já, assim, né? Já engatou na leitura A Debbie tá dizendo que também não conhece nada Então fica aqui, porque quem sabe tu sai assim Com animação pra ler o Senhor dos Anéis Depois da live de hoje Gente, então... Muito bom estar aqui com vocês Como eu disse, a gente já tá interagindo aí Desde o começo da leitura A gente tá se falando É... A gente tá se falando... Isso mesmo, Raquel, fica aqui A gente tá se falando pelo direct, pelos stories Cada um contando, comentando das suas leituras Algumas pessoas disseram que acharam mais difícil O livro, que acharam muito descritivo Outras pessoas disseram Como a Patrícia, que tá aqui dizendo que leu até o capítulo 8 Que esticou a leitura Era pra ler até o terceiro Mas ela já se empolgou, né? Então, muito bom É... Então a gente vai, né? Ver aí o que foi que a gente achou Até agora Dando um panorama aí da nossa live, gente Porque eu gosto de roteiro, sabe? Pra tudo Mas vai ser uma conversa, né? Eu quero já ouvir de vocês O que é que vocês estão achando Primeiro a gente vai falar aqui Sobre o que a gente tá achando Eu também quero esclarecer algumas coisas Porque algumas pessoas vieram me perguntar Sobre a questão do cristianismo em O Senhor dos Anéis Juninho, o livro é O Senhor dos Anéis, do Tolkien A Bruno do Intervalo Literário Ai, ai, que fofa Então, gente, é isso Esse é o panorama Depois eu vou esclarecer algumas coisas Porque, como eu tava dizendo Algumas pessoas estavam me perguntando Sobre o cristianismo em O Senhor dos Anéis Dizendo que não conseguiram Identificar os elementos cristãos ali Fazendo até uma comparação Com as crônicas de Narnia Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso Né? Será que as coisas são claras Escancaradas em O Senhor dos Anéis? Será que assim como Narnia A gente acha figuras Tipo, é uma figura bem, né? Escancarada E a gente vai ver que não E a gente vai ver por que que isso não é tão claro, né? Por que que isso não é tão claro? Sim, o César do Tolkien Talk tá aqui Muito legal Eu dei uma maratonada lá nos vídeos do Tolkien Talk Gente, fica aí de dica pra vocês Eu vou até colocar aqui pra vocês irem procurar Tanto o Instagram Quanto o canal deles Lá tem muito vídeo sobre Tolkien E eles se garantem, né? Então fica aí a dica do canal do Tolkien Talk pra vocês Então vamos lá começar Eu acho que já entrou bastante gente Eu acho que o pessoal que tá lendo tá aqui Então vamos começar Eu quero saber o que vocês acharam Principalmente Quem tá lendo assim como eu pela primeira vez Foi o primeiro contato aí Com o Senhor dos Anéis que vocês tiveram Eu já vou confessando aqui pra vocês Que algumas pessoas Deixa eu colocar aqui meu celular no silencioso Algumas pessoas Tinham me dito já Que o Senhor dos Anéis Era super descritivo E por isso elas não tinham conseguido Dar continuidade à leitura E assim Eu achei o prólogo descritivo Mas assim Tem uma razão de ser Eu conversei com várias pessoas Nos stories E as pessoas disseram Que tinha sim uma razão De ter toda aquela descrição Eu não sei se vocês lembram No começo Ele vai descrever a terra Vai dizer onde é que os hobbits viviam Como foi que eles chegaram Até esse lugar E meus vizinhos estão Com carro de som, gente Perdoem Então como foi que eles chegaram Até o lugar onde eles vivem No começo aqui da história Tem toda uma descrição De como é que eles viviam Quais eram os costumes dos hobbits E assim Essa questão da terra Essa parte da terra Eu achei bem descritivo mesmo Mas quando chegou Na questão dos costumes Dos hobbits Eu achei muito legal, gente O que é que vocês acharam? Veritas Virtu A gente está se falando bastante No direct Ela está dizendo que A primeira vez que está lendo E é fã de Narnia Que está gostando muito De O Senhor dos Anéis Gostei da ideia Estou gostando dos personagens Capítulos muito grandes Mas estou amando É isso aí Os capítulos são grandes mesmo, né? Eu estou lendo Um outro livro Que se chama Em Casa E ele não tem divisão De capítulos, gente Aí Nessa parte de Capítulos longos Eu já estou lendo Graças a Deus Porque tem divisão De capítulos Porque esse outro livro Que eu estou lendo Não tem Acreditam que é o livro Inteiro E não tem Divisão de capítulos Então eu estou achando Os capítulos A divisão de O Senhor dos Anéis Maravilhosa Um calvinista Está dizendo que No prólogo Ele ficou mais perdido Do que segue E tirou o tail É porque realmente São muitas informações Jogadas E a gente não sabe muito, né? Para que vão servir Aquelas informações No prólogo Além dessas descrições Que eu já disse A gente tem a questão Do anel também, né? Como é que o Bilbo Achou o anel Então A gente vê que Essas descrições São necessárias O Brito Neto Está dizendo Que mesmo Não sendo possível Identificar elementos Do cristianismo Como em Nárnia Não é o objetivo Do autor Sim, a gente vai fazer isso Vai falar sobre isso É possível fazer Inúmeras analogias A Sarah está dizendo Que gostou do prólogo Quando falou Dos costumes também É, eu também, gente Eu amei essa parte Eu disse para vocês, né? Que eu me senti um hobbit Né? Baixinha Come muito Amo festa Adorei, gente Adorei Eu também estou colocando Post-its, gente No livro O meu tem aqui alguns, né? Porque a gente ainda está Aí no capítulo 3 Aí o pessoal estava falando Gente, está muito alto Vocês estão ouvindo muito barulho Está, tipo, atrapalhando muito Eu estou de fone Mas O pessoal Tem alguém com carro de som Na minha rua Enfim Ninguém está reclamando Vamos continuar A Caroline está dizendo Que está entendendo Por que que algumas edições Tem um mapa Sim, sim O mapa dá uma ambientação, né? Essa minha edição aqui Da HarperCollins Gente, eu achei linda É sério Ela tem um mapa Aqui E aqui atrás também Então, realmente Ah, então pronto Vocês estão dizendo Que não está atrapalhando Está ótimo O Paulo Henrique está dizendo Que está relendo E está vendo novos significados Em tudo Sim, gente Pois é Então, vamos começar logo Com essa questão Dos significados, né? Vamos pular logo Para essa parte Eu também Percebi Que Assim A gente, claro Que faz essa Essa comparação, né, gente? A gente faz essa comparação Com Com As Crônicas de Nárnia Porque o Tolkien E os rios Eram muito amigos Né? E um influenciou bastante A obra do outro Só que como já foi dito aqui Eles têm Objetivos diferentes Né? Vocês sabem que eu sou Super fã de Lewis O Lewis é meu autor Prefiro Mas assim Não tem como A gente compara Mas ao mesmo tempo Não tem muito como comparar Porque eles tinham Objetivos diferentes O Lewis quis claramente Usar analogias Então a gente vê ali Um leão Que morre no lugar Do Edmundo E ressuscita, gente Isso é uma clara Analogia Mas o Tolkien Ele comunica Valores Inclusive Ele meio que Criticou No Lewis Essa questão Dele deixar as coisas Muito escraxadas O Tolkien É mais sutil Isso eu vi também No podcast Que eu indiquei Para vocês No vídeo Que eu gravei Para o IGTV O podcast Com o pessoal Do Tolkien Talk E do BTCast Então é um podcast Sobre a teologia Na Terra-média E uma coisa Que eles enfatizaram Bastante É essa sutileza Do Tolkien O Tolkien é sutil Então a gente pode Se perguntar Onde é que tem Traços cristãos ali Onde é elfo Aí tem os hobbits Tem mago Onde é que eu vejo Traços cristãos Então a gente pode ver Primeiro Como eu falei No vídeo Que eu gravei Para o IGTV A primeira coisa Que a gente pode ver É que um livro Bem escrito Glorifica a Deus Só por ele Ser um livro Bem escrito Com excelência Com maestria Ele glorifica a Deus E o Tolkien A sacada dele Era imprimir A teologia dele Ou deixar A teologia dele Falar Enquanto ele escrevia Sem necessariamente Ter Esse objetivo De eu tenho Que colocar Alguma coisa Cristã Que o Tolkien Não tinha A gente vê Uma coisa Mais sutil Agora sim Gente Eu consegui Ver coisas Bem claras A Aniele Está falando Aqui Eu estava Até conversando Com ela Sobre isso A gente se mandou Vários áudios Conversando Que na figura Do anel Eu acho Que é uma Primeira figura Clara Gente Eu não sei Vocês Mas eu lembrei Muito De quando Deus fala Para Caim Que Do desejo De Caim E cumprir A Caim Dominar Esse desejo E eu até Separei aqui Uma citação Da descrição Do que o anel Faz com o Gollum Que ele começa ali A desejar Aquele poder E ele vai Definhando Ele era um hobbit E ele vai Definhando E se transformando Naquela criatura Aquela criatura Que tipo Dos filmes Virou meme Total O Gollum Porque Aquela criatura Que foi Definhando E foi Consumida Pelo desejo Do poder E pela Própria Maldade Então a gente Vê como Eu encaro Isso aí Com essa Questão Do desejo E de você Desejar Tanto alguma Coisa De maneira Errada Que aquilo Vai te Consumindo A gente pode Lembrar Da própria Idolatria Quando a gente Relata Alguma coisa Aquele desejo Errado Por alguma Coisa Vai nos Consumindo Vai nos Consumindo Estão falando Aqui que o Pedro Pamplona Tem uma série Lá no Review Ele leu O Senhor dos Anéis Ele leu Os três livros E ele fez vídeos Lá no canal Do Review Vocês também Podem conferir Lá A Isabelle Está dizendo Que acredita Que representa O desejo De ser maior Do que o Criador Esses desejos Deturpados Que a gente Tem por alguma Coisa Qualquer coisa Calvino dizia Que o nosso coração É uma fábrica De ídolos Qualquer coisa Que a gente Deseja De maneira Desordenada Pode se Transformar Um ídolo E a gente Pode ir se Tornando Tem aquele Livro famoso Você é aquilo Que adora Então os nossos Desejos Podem nos Transformar Os nossos Desejos Quando eles Não estão Corretamente Ordenados Por exemplo A gente pode Pensar No amor De uma mãe Pelo seu filho É correto Uma mãe Amar o seu filho? Claro Mas se ela Deseja E prende E quer o filho Para si Mais do que tudo O desejo Foi corrompido E isso Acaba se tornando Uma idolatria Eu lembrei Desse exemplo Da mãe Porque eu Dei uma aula Recentemente Sobre idolatria O Paulo Henrique Está dizendo Mais cedo ou mais tarde O poder escuro Irá dominá-la Gandalf falando Do anel Mas poderia ser Sobre o pecado Sim gente Eu lembrei muito disso Essa parte do anel A gente lembra muito Da nossa relação Com o pecado E eu achei muito legal Essa parte do Gandalf Eu até coloquei aqui Página 117 Para quem tem Essa edição aqui Da HarperCollins Eu achei muito interessante Porque a gente sabe Que o Gandalf É um mago Poderoso Eu ainda não sei De todos os detalhes Porque eu ainda não li Porque essa é a primeira vez Que eu estou lendo Mas Tem uma parte Que o Frodo Quer dar o anel Para o Gandalf Ele diz que não Não se sente capaz De carregar o anel Ele sabe Que o inimigo Está aí chegando E ele não quer Essa missão Para ele E ele quer Dar para o Gandalf Porque ele diz Que o Gandalf É muito mais capacitado Para carregar o anel E o Gandalf diz Não Eu sei do que pode acontecer Se eu ficar com esse anel Então Eu lembrei muito Da questão Gente Nós aqui como cristãos A gente sempre faz pontes Com o que a gente acredita Com a nossa fé Então Eu lembrei muito Da parte do pecado Sabe Quando você vê Alguma coisa E o Gandalf Usa exatamente Essa palavra Tentação Quando você sabe Que uma coisa Vai te colocar Em tentação É primeiro Você fugir Você corre Você não brinca Com a tentação E é exatamente Isso que o Gandalf faz Quando o Frodo Oferece o anel Aí ele diz Eu não quero saber Dessa tentação A Isabelle está dizendo Que Gandalf Sabe que seria corrompido Exatamente Mesmo tendo o desejo Então É isso mesmo Eu lembrei muito De tentação Gente Pecado A Kézia está dizendo Que no Hobbit Fica claro Isso do poder sombrio Deturpar quem nós somos Gente Isso dá tanto pano Para a manga Pensar como Os nossos desejos Errados Podem transformar Nos transformar Eu li o Hobbit Faz muito tempo Gente Eu quero até reler Mas como Eu pensei Em começar com o Hobbit Né A nossa leitura Mas eu já estava Devendo essa leitura Compartilhada Há tanto tempo Que eu não A gente parte Para o Senhor dos Anéis Que dá para a gente Compreender A Mauro está dizendo Que não tem como Fazer essas Não tem como não fazer Né Essas relações Isso é muito bom Gente Uma coisa que eu vi Lá no podcast No podcast Do BT Cast Com o Tolkien Talk Que É que Muitas pessoas Que não são cristãs Amam o Senhor dos Anéis Tipo O Senhor dos Anéis É referência Né Mundial E tem uma galera Na verdade Eu acho que a maior parte Das pessoas Que gostam muito De O Senhor dos Anéis Não são cristãs Pelo menos O meu primeiro contato Com o Senhor dos Anéis Foi com Eu lembro O pessoal da minha sala Ali no ensino médio Que amava O Senhor dos Anéis E eu Cristã Desde sempre Tava Não sabe nem Né Sobre o que era a história E Eu lembro Que eles disseram No podcast Que os cristãos Conseguem reconhecer O cristianismo ali Como a gente está aqui Né Falando de desejo Como a Sarah está falando De idolatria De pecado E as pessoas Que não são cristãs Conseguem enxergar A beleza Isso é que é maravilhoso Gente Para mim O Tolkien Foi Começando aqui A ler O Senhor dos Anéis Eu li o Hobbit dele E li também Um livro chamado Árvore e Folha Que é maravilhoso A gente também pode Tratar desse livro aqui É Ele consegue Influenciar O mundo Mesmo sem ter Uma coisa Escrachada Sabe Claro que a gente deve Pregar a palavra E pregar abertamente Sobre Cristo Mas ele conseguiu Fazer esse papel De influência Ele escreveu Uma série Um livro tão bom Uma história Tão maravilhosa Que ele é referência Mundial Não é Então mesmo pessoas Que não Conhecem a fé cristã Conseguem enxergar Beleza Conseguem enxergar Maestria Conseguem enxergar Excelência E por isso Elas gostam Tanto De O Senhor dos Anéis Né E eu tô Gente Tô Gostando muito Assim De finalmente Poder ler Essa Essa história O Brito Neto Tá falando Que é legal também O papel dos hobbits Na história Fazendo uma analogia Com o fato De Deus escolher As coisas loucas Fracas Para humilhar As que se dizem Sábias e fortes Gente É ótimo Enxergar as coisas De uma perspectiva cristã Que a gente pode Ver todas essas coisas Né Se eu não me engano O próprio Gandalf Diz pro Frodo Que O anel Não chegou a ele Ele não foi escolhido Porque ele era O melhor de todos O Bilbo É uma resenha Gente Vamos entrar aqui Nos capítulos mesmo Que vocês falaram O Bilbo E eu A gente tava falando Que o prólogo Foi um pouco mais Arrastado Né Mas A festa de aniversário Do Bilbo Foi muito legal Gente Muito legal E eu gosto E eu gosto muito Dessa questão Quando você enxerga Alguma coisa Numa história E você quer Tá ali Sabe E você Eu por exemplo Eu Meu Deus Eu queria fazer uma festa Segunda-feira É meu aniversário E eu sempre junto Muitos amigos Pra mim Aniversário É pra você juntar Vários amigos Ter muita comida E você Se alegrar Com os amigos E tal E Olhando ali Pra festa de aniversário Do Bilbo Ai gente Me deu um desejo Enorme De fazer uma aglomeração Mas infelizmente A gente não pode Né Infelizmente A gente não pode E Eu lembrei muito Que meu aniversário Tá chegando E esse ano Eu não vou poder fazer Né Essa festa Chamar um monte de gente Trazer um monte de comida Pra mim Isso é a melhor parte Gente Mas infelizmente Esse ano Não vai dar Né Está proibido Aglomerações Fortaleza está em lockdown Eu tô rindo Mas é sério Gente É Olha Eu não sabia O Cesar tá dizendo aqui Que Star Wars É inspirado em Senhor dos Anéis Gente Não sabia Não sabia Eu gosto muito de Star Wars Muito mesmo A Raquel tá me dizendo Parabéns Obrigada Sim Gente Aí falando da festa do Bilbo Achei muito legal Eu também achei legal A parte que ele deixa Os presentes Para as pessoas Né E ele é super irônico Gente Achei Incrível O humor ali Do Tolkien Porque ele é super irônico Deixando os presentes Para as pessoas Né Eu queria achar aqui Certinho A lista de presentes Porque Ele dá os presentes Exatamente assim Nas falhas das pessoas Né Eu achei fantástico Gente Isso Rio Horrores Deixa eu ver aqui Se eu acho Ah Tá aqui É Para Adelard Adelard Tuque Para ele mesmo De Bilbo Num guarda-chuva Adelard Já havia levado Muitos que não tinham Etiqueta Ou seja Ele deixou um guarda-chuva Porque ele sempre tinha levado Ele sempre levava os guarda-chuva dele Né Achei isso incrível Achei muito engraçado A Rebeca Tá falando Que ele deixa os talheres Pros parentes Que roubaram Que roubavam os talheres Né Gente Achei isso muito legal É um humor assim Tão sutil Né Star Wars e Senhor dos Anéis Agora temos assunto Para outra live É mesmo gente Aproveitando Que eu não sei Se vocês viram Que todos os Os filmes de Star Wars Agora estão lá Mais um crime Então né Ai gente Deixa eu ver o que mais O que mais que eu achei Além da festa Que eu achei Ah O próprio estilo de vida Dos Hobbits Né Que eles são super Eu achei assim Uma vida Um estilo muito bom Eles são Super tranquilões Gostam de festa Gostam de comer muito Gostam de calmaria Né Então Eu gostei muito Dessa descrição De como eles vivem Ele deixa um estante de livros Para quem um dia Feja um livro emprestado Ei gente Essa é muito massa Imagina aí É porque a gente não tem dinheiro Para sair dando estante Para todo mundo Mas imagina A gente fazendo isso aí Tu mentaliza Todo mundo Que tu já emprestou Um livro E que não te devolveu Oi Laura Os Hobbits Sabem viver bem É mesmo gente Os Hobbits Sabem viver bem Desde jejum É com eles Viu gente Por isso que eu achei Maravilhoso Gente Eu achei esse O mais engraçado A lixeira Para Para parente Que escrevia as cartas E que dava muitos Conselhos Gente Eu achei muito engraçado Sim Minha cola aqui Gente Da live A gente já falou Do anel E da cobiça Que ele foi consumido Pelo desejo E da tentação De Gandalf Muitas pessoas Vieram me falar Do filme também Que Gente Eu assisti o filme De Sino dos Anéis Há muito tempo Espera que Deixa eu ver os comentários O Lucas está dizendo Oi Lucas Eu fiquei agoniado Que eles demoram muito Para sair do condado Não é Gente Fiquei Meu Deus O que vai acontecer Pronto Daqui a pouco Chega todo mundo Atrás deles E eles estão Indo com o dado ainda A Raquel está perguntando Se o Senhor dos Anéis Dialoga com o Hobbit Sim O Hobbit Quando começa O Senhor dos Anéis Ele fala Como foi que o Bilbo Achou o anel E o Bilbo Acha o anel Na narrativa Do Hobbit Então Ele Fala muito Do Bilbo No início De O Senhor dos Anéis E lembrando Dessa aventura Do Hobbit Que foi quando O Bilbo Saiu do condado Ah eu também Fiquei surpresa Com a venda De bolsão Gente Eu fiquei Meu Deus Tomara que ele recupere Né Porque a Obélia É Obélia Gente Sou péssimo Que comprou Fiquei chateada O Brito Neto Tá dizendo Que no livro Que no filme É muito rápido Mesmo E uma coisa Interessante É que Eu tinha A ideia Do filme Na minha cabeça E no filme Eles são Super jovens São tipo Adolescentes Ali Ou então Início Da fase Adulta E no No livro Não O Bilbo Já tem ali Seus 50 O Bilbo Não O Frodo Já tem ali Seus 50 Anos Então E a adolescência Deles A vintolescência Dura bem mais Tanto que O livro Começa No aniversário De 33 Anos Do Frodo E eu achei Eu tinha essa memória Do filme E foi muito legal Ver assim Essa diferença O Céu está dizendo Que os hobbits Têm uma doçura E a gente se vê neles Isso impacta Quando vemos O quanto eles Perseveram Sim, sim Gente Os hobbits São encantadores Mesmo É O Lucas Está dizendo Que Que a narrativa No filme É mais rápida Para Aumentar Esse senso De urgência Que a gente tem Tanto que a gente fica Meu Deus Por que ele ainda Tá aí Por que ele não saiu Por que ele não foi embora Ainda Meu Deus Os hobbits São fofoqueiros A Raquel está dizendo Que a mãe dela Fala que nos cultos De ações de graças Quem dá a festa É quem dá presente Eu achei Esse costume Legal Assim, né Um pouco inviável Mas achei legal Ai, coisa boa Laura Coisa boa Sim, o Anel Retarda a velhice Então eles Ficam aí Preservados É aquela Pessoa que dorme No formol No formol Nove horas de filme Gente, deixa eu contar Para vocês Eu pretendo Reassistir os filmes Porque assim Eu assisti há muito tempo Não lembro de muita coisa Então Assim que a gente Terminar O primeiro livro A Sociedade do Anel Eu pretendo Assistir o primeiro filme E fazer isso Até o final Até o final Quero muito fazer Essa conversação Porque Até mesmo Quem já super conhece A obra do Tolkien Quem super conhece O Senhor dos Anéis Gosta muito dos filmes Então A gente pode Marcar aí De talvez Comentar o filme também Pois é O Frodo estava conservado Gente O Tolkien estava Antecipando A nossa forma De tratar aquelas pessoas Que parecem que Realmente não envelhecem Né Que a gente diz Fulano está tão conservado Deixa eu ver aqui A Rebeca está dizendo Que conseguiu superar O filme gerado Capítulo 3 A Sarah está dizendo Que ainda não assistiu Os filmes Pois é Gente, é a melhor coisa Quando você se segura Para ler o livro Primeiro É a melhor coisa Quando eles pegam A entrada Ah, sim, sim O cavaleiro aparece E eles realmente Não tem noção Do perigo Parece uma inocência Ainda muito grande Apesar de que O Frodo Já está com medo Mas eles ainda Não tem noção Do que eles vão Do que eles vão Enfrentar Sim, gente Eu achei essa relação Do Frodo E do Sam Muito legal Nossa Ele é tão respeitoso Com o Frodo E como eu disse Eu não lembro Eu acho que eu não Assisti o último filme O lance é esse Mas Eu sei que a amizade Deles dois É um ponto alto Da história E eu quero muito Ver essa amizade Se desenrolar Porque o Sam Meio que cai de paraquedas Ele estava ali No jardim do Bilbo Enquanto o Frodo Enquanto o Frodo Estava conversando Com o Gandalf E ele ouve a história E o Gandalf diz Você vai com ele Eu jurava Só lembrando Algumas coisas Da história Eu pensei Que eles eram Amigos de infância Mas eu achei Legal Como é que Essa amizade Se inicia A provisão É um aspecto Cristão Muito presente O Sam É um amigo Verdadeiro Sim, gente Eu quero muito Ver essa questão Da amizade Deles Se desenrolando A Roberta Está dizendo Que os filmes São muito bem adaptados E consideram Um bom resumo A Rana está perguntando Será que a versão Do Prime É a versão Estendida Será, gente Disseram para eu assistir A versão Estendida Que tem muita coisa A Priscila está dizendo Que está lendo Com a voz Os personagens Gente O R.A. Veras Não sei qual É o primeiro nome Está dizendo Que chamado É uma coisa É muito presente Das pessoas Aparentemente Incapazes Sim, né, gente Eu acho isso Muito legal Ah, o Cesar Está falando Que o Frodo O Fardo Vem aí aos 33 anos O que isso lembra A nós cristãos Isso é muito legal Os detalhes Sutis Que o Tolkien Coloca A jornada dele Começa aí Aos 33 anos Ó, gente O Cesar Que é a pessoa Que manja De Tolkien Está recomendando Os filmes Então depois A gente pode até Fazer uma live Sobre os filmes Também Ah, Isabelle Teve um insight Muito legal, né Muito legal Essa jornada dele Começando aos 33 anos E isso Eu achei Realmente Uma coisa Muito legal De Serem pessoas Que não tinham Feito nada Extraordinário A gente não vê Nada na história Do Frodo Até conta, né Um pouquinho Da história dele Dos pais dele Até quando ele foi Morar ali Com o Bilbo A gente não vê nada De extraordinário Na história dele E ainda assim Ele é o escolhido Para essa jornada A Ana Cláudia Está falando Dos 144 Hobbits Sim Lá na festa Que ficam os 144 Para a festa O Sam É homenagem A alguém Não sei, gente Essa parte Eu não sei O filme é bom Para a ambientação Dos personagens Sim Opa Pera aqui, gente Que eu estou com medo De fazer alguma besteira Aqui e sair da live Sem querer Enquanto eu vejo aqui As coisas Gente Aí me falaram Para depois A gente partir Depois que a gente lê Aqui os três livros A gente lê também O Silmarillion Que narra ali O início da história Inclusive a criação E eu não sei Quantos de vocês Já conhecem O Silmarillion Mas, gente Eu ouvi só esse trecho Da criação E eu fiquei Meu Deus Que coisa linda Que coisa linda Eu quero muito Ler depois do Silmarillion Muito, muito, muito É um contraste Com Harry Potter Isso da Ordinariedade dos heróis Sim, pois é É um belo De um contraste mesmo Porque quem é Frodo Ali no começo da história Por que ele foi O escolhido Quem é ele Na fila do pão A gente diz aqui O César está dizendo Que o Sam É um homem comum Convocado para a guerra E que luta Com todas as suas forças Para proteger os superiores Gente, isso não é lindo, não Você não acha isso lindo Né Essa figura do Sam Porque realmente Ele tem todo esse respeito E ele chama o Frodo A todo momento De senhor Frodo Né E no comecinho Quando eles saem do condado E eles passam a noite Ali com os elfos O Sam Se recusa A ir dormir E ele fica ali com o Frodo E acaba adormecendo Aos pés do Frodo Então ele realmente Ele realmente É um companheiro fiel Ai gente Estou vendo que eu vou amar Essa relação mesmo O César está lembrando Que o Tolkien Teve o seu Sam Na primeira guerra Gente Tem isso para a gente lembrar Tem isso para a gente lembrar O Tolkien Viveu ali Durante a guerra A Lina está dizendo Que topa ler O Cimarilhão também Né Ai gente Que lindo A Lina está dizendo Que o Sam Lembra João O discípulo amado De Jesus Gente Que coisa linda Né Sim A gente podia Marcar o Amado Que ao vivo A gente Combinando lives Né Com o César Machado Não é gente Um baita enriquecimento Aqui para a nossa Leitura compartilhada O Lucas está falando Da criação Na parte No Cimarilhão Que é narrada Lá Que é com música Gente Eu vi Essa descrição De uma pessoa Que nem É cristã Que foi a Tati Feltrin Né Eu não sei Que muitos de vocês Conhecem Mas é um canal Maravilhoso E ela fez Uma resenha Recente Do Cimarilhão E ela descreve Que ela achou lindo Ela achou maravilhosa Parte da criação E eu fico pensando Que uma pessoa Que não é crente Que é como a gente Estava falando Desde o início Uma pessoa Que não é cristã É tocada Por essa história Por causa da beleza E eu fico Que coisa maravilhosa Gente Que coisa maravilhosa Ai o César topou Olha aí A gente pode ver Essa live depois Né Quem sabe A última O fechamento Da nossa leitura Compartilhada Muito obrigada Pelas informações César Gente sim Ai a Tati Maravilhosa Eu achei isso Meu Deus De uma De um testemunho E de um Cumprimento Mesmo De um chamado Cristão Incrível Sabe Uma pessoa Escrever uma coisa E conseguir Comunicar a sua fé Comunicar os valores Da sua fé A pessoas Que talvez Não vão ler uma bíblia Sabe E aqui eu não estou dizendo Que ler a bíblia Não é importante Mas uma pessoa Que não é cristã A Tatiana Eu acho que ela já foi Até por um tempo Hoje em dia Ela é agnóstica Não sei Inclusive eu mandei o livro A fé na era do ceticismo Para ela Ou Deus na era secular Para ela Do Tim Keller Eu mandei esse livro Para ela Porque vai que ela lê Né gente Ela é toda interessada Agora No cristianismo Então Ver a Tati Que é uma pessoa Que não é cristã Falando como ela foi tocada Como ela achou lindo Essa parte da criação Narrada ali Pelo Tolkien Eu achei sensacional Gente Sensacional O Tolkien Já pode Ver que Acho que um dos Grandes objetivos dele Devia ser esse De comunicar esses valores E até hoje Tantos anos depois Da morte dele Ele ainda consegue Comunicar esses valores Através das suas histórias A Lala Tá falando Leitura compartilhada De Silmarillion Gente Muitas pessoas Vieram até me perguntar Sobre Se a gente vai ler Os outros livros Né Então A gente pode Sim Tudo depende De engajamento De vocês Podemos sim Mas eu já adianto Que vocês estão Super participando Publicando Usando as hashtags Tem bastante gente Aqui na live Então a gente pode Dar continuidade Ao nosso projeto De ler O Senhor dos Anéis E quem sabe Ler o Silmarillion No futuro A Hanna Tá dizendo Que viu Quando a Tati Feutrin Recebeu o livro Pois é gente Fui eu e meu namorado A gente mandou Pra ela Porque ela tá super interessada Lendo autores Conservadores Que tem mais afinidade Com cristianismo Então a gente aproveitou E que ela tá super empolgada A gente mandou O livro do Keller Pra ela Né Deus abençoe Que ela leia Gente Pois é A Tati é muito Cumpridora das metas Gente Eu fico assim Impressionada Quero ser ela Quando eu crescer A Rebeca tá falando Da semelhança Na criação de Nárnia Também Nessa questão Da música Nárnia A gente vê ali O Aslan cantando Ai gente Eu amo esse trecho Eu amo esse trecho Por isso que eu quero Muito ler o Silmarillion Só por causa Dessa parte da Da criação Também Porque disseram Que é lindo A Sarah tá dizendo Pois é gente Foi um pontapé inicial Eu vi que muita gente Assim como eu Tava querendo ler O Senhor dos Anéis Há muito tempo E E finalmente Tá lendo Né gente Então tô muito feliz Também de finalmente Ler essa história Porque Desde o ano passado Eu venho aprendendo Bastante Sobre essa questão Da criatividade Né Como é que os homens Criam Por que que os homens Criam Então ano passado E esse ano Também eu tô lendo Bastante coisa Nessa área E Eu acho que Me deparar com uma obra Como essa Né Ele exemplificou O Tolkien Exemplificou muito bem Esse conceito De por que os homens Criam E como os homens Conseguem criar Coisas boas E belas Né A Sara Tá dizendo Que o box Ela tava cheio De pó Gente Faz tempo Que eu queria ler O Senhor dos Anéis Só que eu não sei Se vocês passaram Por essa Aquele box Antigo Né Que vende ainda Os três livros Antigos Eu não consegui achar Encanto nenhum Gente Eu acho que Evaporaram Da face da terra Pararam de publicar Né Porque a Harper Collins Comprou os direitos É A gente tinha Outras publicações Aqui E eu não achava O Senhor dos Anéis Encanto nenhum Pra comprar Por isso Que eu não tinha Lido ainda Aí eu ganhei Um volume único Só que eu leio Muito na rua Agora não Não é que tá Todo mundo em casa Mas eu leio Muito na rua E eu não queria Andar com aquele Trambolhão Aí quando a Harper Collins lançou Gente Esse box Maravilhoso Né Até fitinha tem É Eu achei Assim incrível E eu pronto Esse é o meu Esse é o meu Momento Esse é o meu Momento Eu vou ler O Senhor dos Anéis Finalmente Ai ai Gente E finalmente Tá acontecendo Aqui A Raquel Tá dizendo Que também Tá lendo Pela primeira Vez E isso É muito Bom Gente Pegar uma Obra Dessa Que é Super Conhecida É É bom Porque Tem uma Galera Aqui Que eu sei Que já Leu Esse Esse Esses Livros Já leu O Senhor dos Anéis E tem uma Galera Como eu Que não Leu Eu tenho Recebido Mensagens Tanto De pessoas Me dando Dicas Me dando Insights Falando Comigo Que já Leram Como de Pessoas Que assim Como eu Estão lendo Pela primeira Vez O Lucas Tá dizendo Que tava Com o mesmo Problema Pois é Gente Graças a Deus Por essa nova Edição Você não ia achar Nunca O Paulo Henrique Tá falando Pera O da Martins Fontes Sim gente Eu acho Aquelas capas Lindas Essa Edição Mesmo Eu acho Essas capas Lindas Mas onde é Que Onde é Que acha Eita Tu emprestou Tem que dar Um instante Pra A pessoa Ai ai Tem que dar Um instante Pra lembrar A gente Te devolver A Tati Assis Tá dizendo Que ficou Curiosa Pra ler O Senhor dos Anéis Ainda dá Tempo Se você Corre Dá tempo Até De você Ler Aqui Com a gente Ai A Sukita Tá lendo No Kindle Eu vi Uma galera Que tá lendo No Kindle Também Tá lendo No Kindle E no físico Né O Kindle É mais fácil Assim De manusear E É bom Porque Se você Quiser A edição Pro Kindle Dá pra você Agora na quarentena Né Gente Tá todo mundo Aí Abraçando De vez O Kindle A Patrícia Tá amando A experiência Pois é Eu tô Conversando Bastante Com a Patrícia Pelo Pelo Direct E a gente Tá falando Sobre as Nossas impressões Do livro Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui pra eu Falar pra vocês É gente Gente Vocês tem mais Alguma coisa Pra comentar Eu acho Que a gente Já esgotou Aqui Muita coisa Dos primeiros Três capítulos Né Porque tudo isso Foi só dos primeiros Capítulos A gente Tá aqui Começando Eu Achei muito legal Também Uma coisa Que eu achei Interessante Viu gente É a questão Do livro Comunica Né Não são só Analogias Que a gente Tem que prestar Atenção Uma coisa Que eu achei Incrível Foi a A empolgação E o maravilhamento Do Sam Quando ele vê Os elfos Né Ele queria muito Ver os elfos E por isso Que ele vai Na jornada Porque ele queria Muito ver um elfo E Esse maravilhamento Né É muito legal Deixa eu ver aqui O César Tá falando Que o ideal É ver os filmes Depois de ler os livros Pelo menos terminar O primeiro livro Sim Pois é A gente A gente pode Combinar gente De fazer isso aí De terminar O primeiro livro Pra depois Terminar pelo menos O primeiro livro Pra ver o O primeiro filme Ah sim gente Vamos falar das notas A Kezi tá dizendo Que amou as notas Da HarperCollins Né No início do livro Sim gente Vamos comentar Isso aí Abados editoriais Eu achei muito legal Também Tem várias notas Introdutórias Nessa edição aqui E eu achei Uma novela a parte Realmente Isso que a Kezi falou Gente A jornada Que foi pra esse livro Chegar Pra esse livro Ficar pronto Gente Uma novela a parte Poderiam escrever um livro Se duvidar Já tem Se duvidar Deve ter Um livro só Sobre como O Tolkien Revisou Escreveu Revisou de novo Escreveu e revisou Aí tem a história Das edições Aí teve até Uma edição Que não foi autorizada Aí eu fiquei Meu Deus Esse casos de família Aqui né Mas você vê Como é uma obra Como o Tolkien Era detalhista Como muitas pessoas Já me falaram E como ele buscava Excelência né Ele revisou Várias vezes E tem todo um conselho Aí editorial Que cuida Dessa questão Da publicação Pra ver o que Que fica mais fiel A ideia do Tolkien Eu achei Um trabalho bem Assim Acurado Sabe Nossa Eu fiquei Que história A parte Essa questão Da publicação Pra quem não viu Essas introdutórias Eu não sei se tem Nos outros livros Nas outras edições Gente Demorou um tempão Até a gente ter um texto O texto mesmo De O Senhor dos Anéis Porque tiveram Várias revisões E tal Aí eu vi Que tem um manual Também O Tolkien Era filólogo né Então Ele era bem preocupado Com essa questão Da origem das palavras Então ele deixou Um manual Para As traduções né Pra como é que Iam ficar Os nomes Traduzidos Vamos ver aqui O César tá dizendo Você citou Árvore e Folha Isso explica a subcriação Como forma de evangelho Sim Gente Vocês É porque eu não tô com ele aqui Vocês precisam dar uma olhada Nesse livro depois Árvore e Folha Eu li antes né De começar O Senhor dos Anéis E essa questão da subcriação É sensacional Sensacional É Ele fala Gente é muito bonito Teve Ele O Tolkien Nesse livro Árvore e Folha Pra quem não sabe Ele fala sobre Os contos de fada né E a gente vai ver Que o que a gente conhece Tipo Chapeuzinho vermelho Gente Digam mais contos de fada As coisas fugiram Aqui da minha mente É Ah sim César Por favor César tava perguntando Se ele pode entrar Pra falar disso Ah Eu acho que a gente tem tempo sim Um pouquinho Pera São Quatro A gente tem 15 minutos Eita Será que eu mudei A câmera Gente O que foi que eu fiz Meu Deus Gente O que foi que eu fiz Socorro Ai gente Como é que eu faço Pra virar pra mim De novo Ai tá aqui Desculpa gente Desculpa Desculpa Sim César Por favor A gente ainda tem um tempinho A gente tem 15 minutos ainda Se você puder entrar Ai que legal O César vai falar Sobre a questão Das traduções Gente Assim que você mandar A solicitação Eu aceito A gente tem uns minutos ainda Tem 15 minutos Ai que emoção gente Gente O árvore e folha Enquanto o César Ver aí se dá certo Ele entrar Ele fala justamente Sobre isso Sobre Essa questão Da criação E o Tolkien fala Da subcriação Sobre esse traço Nosso De quem É imagem e semelhança De Deus Todos nós E ele fala Dessa questão Dos contos de fada Como a gente Pensa errado hoje Sobre os contos de fada A gente acha Que é só história Pra criança E tal O César vai entrar Gente O César Machado Do Tolkien Talk Vai entrar Pra falar Sobre essa questão Das traduções Oi Oi tudo bem Olá Tudo bem Pessoal Eu tava fazendo O meu arroz Aqui Coloquei o celular Tava cortando O alho A cebola Aí acabou Que vocês começaram A falar de tradução Talvez eu possa Dar uma ajudinha Bom Parabéns Pelo projeto Muito legal A ideia Eu trabalho Como consultor De marketing Pra Thomas Nelson Brasil Que é a publicadora Na maior parte Das obras Do C.S. Lewis E Trabalho como consultor Tokenista Pra Harper Gente Olha aí Tem alguém mais Capacitado pra falar disso Aqui na live Então Eu comecei a minha trajetória Na Harper Collins Basicamente isso Eles precisavam De um especialista Em Tolkien Pra que a gente Pudesse conversar Sobre o que falta O que seria legal Nas publicações E aí Conforme eu fui Prestando uma consultoria De Tolkien E eu sou de uma família Presbiteriana Eu acabei migrando E agora eu tô fixo Dentro das obras Nelson O pessoal tá falando Do papel de parede Aqui é a Terra Média E aqui é Beleriand Que vocês vão conhecer No Silmarillion Olha aí Basicamente Sobre a tradução Que é a parte Mais legal Desse ponto A gente vai ver Claro Diferenças Entre o filme E o livro Eu tô parecendo A Ruth Lemos Do Sanduíche Porque eu tô com Um retorno Que eu não sei Da onde vem Eu tô me escutando Em repeat Mas eu tô te ouvindo De boa Então eu acho Que o pessoal Tá de boa também A Rebeca me perguntou Como que eu consegui Virar um especialista Em Tolkien E trabalhar com isso Foi um feliz acaso Só posso dizer isso A gente começou Com o objetivo De A beleza nos tocou De tal forma Que você vai Entrando nesse mundo E estudando E aí Teve esse advento Da mudança Da editora E acabou Que Eu acho que Pastê Tava certo Quando ele falou Que as oportunidades Favorecem a mente preparada Eu só fui A pessoa certa Na hora certa Poderia ser Outra pessoa Poderia ser a Maria Ou o João Foi o César E O pessoal tá escutando Então tá Belezinho Sobre a tradução Olha que coisa legal Nesse box Que vocês estavam falando Ele é muito bonito As capas originais De Tolkien Mas ele tá fora Da Da linha de produção Porque eles não tem mais Aquele domínio Dos direitos O que acontece É que naquela tradução Que é uma ótima tradução Podem ler Pode se divertir Aconteceu uma coisa Que a gente chama De achatamento Você faz Todo mundo falar igual Então Aqui por exemplo Você tem um sotaque Eu não tenho O mesmo sotaque Com você Se a gente conseguisse Mostrar o sotaque E a diferença Das coisas Na prosa Não seria demais? Sim, sim Tolkien pensou até nisso Gente Que legal Imagina que a grande Paixão do Tolkien Além do Catolicismo Cristianismo Barra catolicismo Ele era um apaixonado Por línguas Então ele levava Para muita série O jeito de se falar Quando a gente vai Desenvolvendo agora Nessa nova tradução Vocês vão entender Que o Frodo Ele é erudito Quando ele vai falar Quando ele vai falar Com o Elrond O senhor Elfico Que tem 3 mil anos de idade Ele fala Tu Vós Convos Contigo Obsequio Quando ele fala Com o Sam Ele fala Querido Sam Vem aqui Chega junto É diferente Que legal Nessas diferenças Que legal É O Frodo Na verdade Bilbo E Gandalf Falam Que o Frodo É o melhor Hobbit Do condado Porque Ele é doce Nobre Sutil Ele sabe Lidar com as pessoas Como as pessoas Precisam Receber Aquela comunicação É uma pessoa Que trabalharia Bem Falando Com o dono Da empresa E com a pessoa Que está lá Na cadeia Mais embaixo Do serviço Ele Ele consegue Transitar No 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 Então Essa Diferença De tom A gente não Tinha antes Agora a gente tem Os Hobbits Como eles são Bonachões Eles falam com o Gandalf Chamando o Gandalf De você Né Porque Os Hobbits Somos nós Somos o O povo simples Que está na labuta Todo dia Que está na luta E que conforme Vêm as dificuldades A gente resiste E Deus proverá Né Então eles vão Continuando Vão continuando Mas não tem esperança Tem Vamos seguir Né E eles continuam Subindo monte Né Talvez tenha um carneiro Lá em cima Na Que legal Não é Não tinha que fazer Um sacrifício Lá E o carneiro Estava lá Então assim A perseverança É mais ou menos Isso Então os Hobbits É o nosso Retrato Né Eu sempre achei Os Hobbits Muito Davi Assim Pequenininho Lá no meio Do campo Né E ele foi o escolhido Né Então Quando a gente Vê essa Diferença de tradução Junto com Significados Tudo começa a fazer Mais sentido Nessa proposta Que é o seu Clube de leitura Né Eu acho Que o pessoal Vai gostar E vai Descobrir Um novo Mundo Sim É a sensação É bem essa Viu Que a gente Está descobrindo Um novo Mundo Né E cada um Vai pegar Um nível Né Porque a Profundidade É muito Forte Né Então Quando você Vai descendo Você vai pegando Camadas de conhecimento E significado Pode ser que na primeira Leitura Você fale Nossa Quanta coisa E pode ser que na segunda Você fala Eu achava que tinha Muita coisa Agora tem muito mais E tem muito mais Nossa Que profundidade Né É A gente fala que é Profundidade oceânica Eita gente Eu estou pensando aqui Que é um mundo Tem um mundo Gente a tradução Que o César está falando É essa aqui A da HarperCollins Que vem no box É a que vocês acham hoje Porque a antiga Acho que vocês nem acham Eu pelo menos Não achei mais Em lugar nenhum É Acho que só em sebo Sim Só em sebo No instante virtual Então Essa aqui Que ele estava falando Essas peculiaridades Essas diferenciações Né Da tradução É essa daqui Eu vou deixar uma foto Aqui depois também É Para vocês verem Quem sabe o link Para vocês Ficarem de olho No box Né Nesse box Eu comprei o box Gente Uma promoção muito louca Muito boa E agora Olha Eu vou falar Que o preço do box Se você colocar no papel Dividir em três livros Mais a qualidade Do box Em si Eu acho Olha Eu acho barato Né Porque a gente Porque a gente pagava caro E era um livro Com capa cartonada Não era capa dura É gente Ó Capinha dura O pessoal comentou aqui Um pouquinho Que o Silmarillion Tem um tom de bíblia Né É O Silmarillion É pura gênese Êxodo E tem aquele É aquele tom arcaico O Tolkien Quando escreveu Ele quis Escrever difícil E antes No Silmarillion Que a gente tinha Ele era mais achatado É Era Extremamente achatado Nossa Então bem Bem fiel Né A proposta dele Então do Tolkien Essas diferenciações Já que ele era tão preocupado Com Com a linguagem Eu percebi bastante isso No Arvore e Folha Ele passa muito tempo Definindo Né O que são contos de fadas E Indo até a origem da palavra Eu achei isso muito legal Esse cuidado E Esse cuidado na tradução também É Muito bom É O ponto forte Dessa 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 Parte da HarperCollins É que eles deram um banho de loja Então tudo que a gente encontrar Nesse box São os materiais Em excelência Gráfica Você tem O melhor miolo Não é um papel tipo Que nem pólen É Pólen Gente Que legal Isso é uma coisa Que aqui Aqui no Instagram Eu falo demais Essa questão Às vezes a gente diz Ah Não compre livro Pela capa Mas quem é leitor Se Gosta Dessa Dessa questão Gosta da capa Gosta de um papel bom A folha amarelada Gosta de coisa de qualidade Então quando a gente vê que as editoras se preocupam com essa questão É assim Uma coisa muito boa Sabe Porque a gente realmente se preocupa com tudo isso Sim O livro Ele não briga com Kindle Com formato digital Eles se complementam Sim O livro Ele não é ameaçado pelo Kindle Por quê? Porque ele tem uma questão sensorial Ele tem uma questão de toque É uma experiência Quando você respeita O talento que está naquelas palavras E dá para ela uma forma Uma plasticidade Isso faz parte da leitura Sim, sim O manuseio A cor Uma boa impressão Um bom espaçamento de letra Isso é um carinho para a obra Sim, sim Dá um trato devido Então eu diria que a Harper Pegou firme em dois pontos A parte gráfica A gente tem trabalhos de excelência Tudo que você pensar Que existe melhor Melhor papel Melhor capa Quetilho Espaçamento Ah, mas a gente vai gastar mais dois cadernos Para fazer esse texto esticar Coloca dois cadernos extras aí Vamos fazer ele ficar gordinho É isso Eles não seguraram a mão E aí na tradução Eles chamaram o mestre Ronald Kirmes Sim, sim Eu vi aqui a nota dele inicial O mestre Ronald Kirmes é assim Ele é uma pessoa de humildade De um talento Que eu falo que é a melhor tradução do mundo Gente, que legal, né? Que trabalho Então a gente está com um negócio assim A altura do que o homem escreveu Sim, sim Ah, e assim Já te agradeço demais Por todas essas explicações Sobre a tradução Sobre a edição Porque a gente estava falando Que desde o começo Da grandiosidade da obra Nós aqui que estamos lendo Pela primeira vez Parece que os nossos olhos Estão se abrindo, né? Para o mundo novo E ter esse arremate Com Sabendo que tem uma edição E uma tradução A altura Foi realmente muito bom A altura de uma obra Que a gente está descobrindo agora E que a gente está Com os olhinhos maravilhados E o Instagram está me avisando Que a gente só tem 20 segundos de live Mas obrigada Grande abraço para vocês, pessoal Foi um prazer Gente, obrigada Por vocês estarem aqui Foi um prazer E também foi um prazer Ter o César aqui Gente, uma hora Que arrematou aí A nossa live A nossa primeira live Da leitura compartilhada Com as explicações aí Quem melhor para falar sobre isso E foi muito bom ter esse arremate